Todos os homens que não são casados, que vem aqui a frente, o Rogério vai julgar, até aquele mesmo que moram junto, mas não são casados, eu quero que venha aqui na frente também, porque pode realizar esse sonho também de realizar a sua cerimônia. Então vamos lá, primeiros homens. Eu quero agradecer imensamente a qualidade da banda Dubai, que está maravilhosa e vai prosseguir. E eu quero dizer aí a todos que estão aqui, nós estamos juntos com essa banda, estamos juntos e vamos pra frente. Posso julgar? Rúfios Tambores! Vamos! É um! É dois! É dois! É um, dois, três! É um! É dois! É dois! É dois! É dois! Isso aí! Valeu! Agora é o desejado. Agora eu vou pedir licença para os homens e que as mulheres tomem a frente aqui. É mulher! Vamos lá, gente! Vamos lá! Eu vou contar, hein! É um! É dois! É dois! É três! É três! É três! É três! É três! É três! É dois! É dois! Olha só, esse casal vai ter que casar. Não, ela vai ter que casar. Diante de Deus que não foi. Não foi Deus que essa pessoa pegasse. Música É três! É dois! É dois! É... É...